Juntos galera, juntos. Acho que caiu ninguém aqui não. Tô vendo alguém aqui? Tô vendo não, hein? Tô vendo... Tô vendo tubarão. Vou cair aqui na casa aérea aqui. A casa aérea é minha. Sai fora. Pô, peguei uma 4 aí. Deitou de novo, mano. Peguei uma 4. Pô, tá ruim de loot, hein? Tomar um... Caraca, pegaram tudo. Tudo, não tem... Um dia nada, um facão que ficou aí ainda. É isso mesmo que eu peguei a arma nova? Moleque! E a arma nova com... Com... Mira 4X já era. Acabou o jogo. Tchau, eu quero ver. Então pronto, eu quero ver. Então, precisa morrer. Pode morrer vocês aí. Deixa comigo. Valeu? Bora ali no barril, então se matar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vou deixar aí, fica só assistindo. Valeu? Tô pagando pra ver, então. Ih, com 10 kits, já era. 10 kits? Bora, Tuba. Bora, Tuba. Já era. Pô, só tem 30 aí ao vivo. Que isso, cara. Peguei pouca... munição. Tô com pouca também, de 60. Bora, bora, galera. Ela só dá pra colocar nela 4X, cara. Pô, tô sem mochila ainda, mentira. Eu também tô sem mochila, capa 1, colete 1. Fedendo a peixe, tô fedendo a peixe. Isso daí pode prejudicar. Você não falou que já tava ganhando a partilha? Não, mas eu esqueci desse detalhe. Não quero saber. Tem uma parada aqui de Bipop aqui, hein. Aquela parada nova aí, hein. Pega. Quer não? Ó. Tô até perto do barril aqui pra tomar um... Teco, teleco, teco. Aí, ô Lucas, aí. Ninguém achou a mochilinha, nem que seja 1, hein. Me dá aí a 2X. Pegou? Uhum. Cogumelozinho, vai pegar? Uhum. Bora? Bora. Vamos lá no tiro lá. Desmarca o mapa aí, galera. Porra, só tem 25 vivos. Só tem 21 vivos, cara. Opa. Aonde, galera? Não sou eu, não. Quem é? Deve ser o Lucas. É. Fala aí, Lucas. Onde que é? Eu não escuto. Peguei um mochilão. Peguei um mochilão bolado. Ih, tem uns caras lá embaixo, hein. Ó. Tomei da onde, cara? Ó. Eu tô tomando tiro. Ah, ali, ó. Aqui, Nara. Deitei. Tô indo, deitei um. Porra, dei muito tiro nele. E ele é um... Levante e corre. Vem pra cá, ajuda. Ó, tem um na... Tem um na casa ali, ó. Cuidado aí. Tem um na casa ali, ó. Que ele mexeu de tiro. Tô ligada. Porra. Opa. Aonde? Acabou minha bala, acabou minha bala, acabou minha bala. Ah, lá. Bala R. Pô, derrubei dois e não matei nenhum. Farga a bala aí, Gilberto. Ali, 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 ali. Bala, 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 bala. Você não tem 30 bala. Uh, roubou meu que, o filho do... Vagabundo. Deitou? Não, tô tomando. Tô tomando da onde, gente? Olha lá, lá atrás, ó. Caraca, o cara roubou meu que? Sim, roubou meu também, estafado. Tem um cara aqui, ó, na garagem. O áudio do coisa tá horrível. Aí tu, o cara tá aí. Aonde? Por aqui. Por aqui, por aqui, por aqui. Deixa eu me curar aqui, galera. Preciso de sangue. De bala. Bala R. Tô com 30 bala. Ó, um squad lá embaixo, ó. Viu? Um squad, ó. Um squad. Pega a cover. Fala o nome, meu Deus. Tem do lado, tem do lado, pô. O seu lado aí, W. Matei um. Matei um. Caraca. Vagabundo? Tem um só, tá sem vida. Toma, seu puto. Já matei, já, já matei. Cuidado. Toma, porra. Os caras vão subir, que tá vendo a treta. Porra, não mata ninguém. Tá ligado? Tom. Quase que você tá falando em mata ainda, não me agraece. Pegou o skit todo. Ela pegou o skit todo. Não fica lutinha parada assim, que agonia. Quem tá lutando parada? O Luan e o Gilberto. Ih, tem um bastão de... Esse bastão é diferente? Ó, galera. Vamos evitar de... Vamos tomar nas costas, hein. Agora a equipe tá bonita. Todo mundo junto. Evitar de tomar aqui nas costas, tá, galera? Tem cara que... Não, Andy. Fala a coordenada. Que coxinoc. Nessas casas aí, não sei se pode descer. Tá parado não, gente. Vamos pela esquerda aqui. Vambora, então vambora. Puxa o bonde. Então vem. Porra, Matamos um montão agora. A gente tem que pegar uma casa. É, uma casa alta, aquela... Eu não matei pra ninguém. Deitei dois e os cabos lá de baixo quem matou. Pra pegar esses caras aqui. É, naquela hora lá foi cilisto mesmo. O quatro... O Lucas ficou parado. Vamos pegar uma altura aqui. Opa. Fechou pra gente. Fechou pra cá. É, fechou pra lá. Os cabos que estão aí embaixo vão subir. Vão subir agora. Já tô subindo. Vou subir pra cá pegar ele na safe, no gás. Aqui, aqui, ó. Assim pode mais ficar aqui, ó. Vamos lá, aquele... Pedregulhão lá não é melhor, não? Tem que tomar... Tem que tomar cuidado aqui, ó. Nas costas, hein. Aí eles pegam a curva aqui, hein. Tem que tomar cuidado aqui nas costas. É melhor sumir. É, vamos seguir. Ficar no meio, aqui, ó. Isso aí. A gente vê os dois lados. Tem a casa aérea ali pra gente poder... Aqui, 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 aqui. Entrou na casa. Será que é o squad ou tá sozinho? Eu vi ele sozinho. Vamos juntos. Vamos murchar junto. Ah, tá aqui, tá aqui na porta. Tá na porta aí. Tem outro, outro. Tá dentro da casa. Tá tecado. Vou murchar. Ih, tomei, hein. Tomei. Matei. Toma! Tomou no cucurucu. Toma, Alandro. Essa arma é sinistra, mano. Deixa eu me curar aí. Fica de olho aí. Cuidado com o lance. Ah, moleque. Tem 4x aqui. Eles estão com granada, hein. Tem 4x aqui. Foi eu que joguei. Foi eu que joguei. Ah, foi tu? Beleza. Bom, vamos ficar na casa L. Vamos ficar nessa casa L mesmo. Ou na outra. Fica na casa L, né? Não, vou pegar eles daqui, ó. Vamos na outra casa. Nessa aqui de cima? Dá pra ver na sacada. Aí em cima tem coisa boa aí, galera? Tô com bastante munição aqui. Só tem equipe lá de baixo. Vou subindo agora. Só vai ter equipe de baixo. Tem 3. Pode ter certeza que eles estão subindo. Vamos ficar aqui, então. Então, vambora. Fica separado por causa do lance. Tio Gilberto. Oi. Vem pra cá, filhote. Deixa eu ver se os cavalos estão subindo. Se eu morrer, não matei ninguém. E vocês ganham. Não, mas aí você pode ajudar a gente. Esperou menos. Achei. Achou a Ândia. Era um loot. Vambora. Fica alguém nas portas aí pra nego não pegar a gente por trás ali, ó. Não é não? Opa. Olha lá embaixo, ó. Eu não falei que eles estavam lá embaixo? Lá embaixo, ó. Olha isso aqui. Lá embaixo, coordenada. Não, então vambora. Vambora. Vocês querem guerra? Só tem um. Só tem um show, galera. Show. Tinha um. Eu vou deixar vocês matar aí. Eu não vou matar ninguém, não. Show de bola. Beleza, galera. Valeu. Foi top. Top, top. Me tem no final, matei dois. Valeu, brato, like aí, rapaziada. Que esse squad aqui vai ser o tempo. Valeu, valeu, valeu.